Seguindo ainda com notícias aqui da região centro-oeste de Minas, a Polícia Civil desmantelou mais duas fábricas de falsificação de sabão em pó aqui na região. Desta vez, o crime era cometido em galpões de Divinópolis e Carmo do Cajuru. A operação da Polícia Civil apreendeu 60 toneladas de sabão em pó falsificado. Em um galpão no bairro Nossa Senhora da Conceição, em Divinópolis, a polícia localizou diversos produtos com rótulos de uma marca famosa já prontos para distribuição. Parte da carga estava sendo colocada em um caminhão. Já em um outro galpão no bairro industrial, em Carmo do Cajuru, foram apreendidos equipamentos, maquinários e insumos utilizados na produção do sabão em pó. Um homem que alugou os dois galpões, o motorista do caminhão e outro homem foram presos.